O caso revoltou os moradores da cidade de Porto de Móis Pablo dos Santos Almeida foi agredido por populares Ele é suspeito de tentar estuprar uma idosa Segundo informações, a vítima estava sozinha dentro de casa Deitada na rede, quando se deparou com o criminoso Já dentro da residência Na tentativa de escapar, ele a jogou no sofá E mandou que ela abrisse as pernas E ainda afirmou que faria a obra de Deus na vida dela Após ser detido pela polícia militar Pablo afirmou que era integrante de uma organização criminosa O suspeito havia saído há três dias do complexo penitenciário de Vitória do Xingu Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil do município Onde permanece preso à disposição da justiça